As vezes nos sentimos como um gigante Prontos para tudo conquistar As vezes nos sentimos mais como um menino Tão vulnerável e franzinho Parece que o mundo vai desabar Ouvir um profeta assim como a gente O homem de fato era muito valente Mas pediu a morte para si O ser humano é assim mesmo As vezes tem o alvo definido As vezes fica andando ao erro E vida perneia o coração Mas como Deus falou para Elias Ele me usa para te dizer Bebe-lhe essa água, que é tão cura Come deste pão que eu preparei pra ti Por ter nem que no chão e nem que tô feliz Às de um vale, sul com o monte Veio baixo dação Deus, meu irmão, da tua coisa Deu depois campeão A carrega, o Senhor, vai de lhe dar o mal O tradeiro, meu irmão, é uma questão que eu Um raio certo que morrou diante de pau A chuva de sul com o monte tem que prosseguir O segredo da vitória é não desistir Usa as armas que destruam mal pela raiz Você tem autoridade pra perder o mar Uma vez que a gente ama diante de pau Mas quando Deus falou para Elias Ele me usa para te dizer Bebe dessa água que é tão boa Come deste pão que eu preparei pra ti Você tem muito chão e tem que prosseguir A chuva de sul com o monte tem que prosseguir Deus renova duas coisas que vai campeão A prazer do Senhor vai te livrar do mal Pois prazer do meu irmão é uma questão de honra Um raio certo que morrou diante de pau A chuva de sul com o monte tem que prosseguir O segredo da vitória é não desistir Usa as armas que destruam mal pela raiz Você tem autoridade pra vencer o mar Põe a Deus que ele te ama diante de pau Põe a Deus que ele te ama diante de pau Põe a Deus que ele te ama diante de pau Põe a Deus que ele te ama diante de pau Aleluia 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 Aleluia